E aí, gente, Giovana Damião, mais uma vez na voz para te contar todas as novidades sobre a vida dos famosos e dos futuros famosos também, porque vamos começar falando de BBB. Gente, BBB a gente sabe que é, assim, um verdadeiro ninho para a Globo, né? Ali saem vários artistas, várias pessoas que foram ex-BBBs, hoje em dia são artistas da Globo. E, bom, tem uma pessoa que é uma boa candidata para trabalhar na Globo, mas saiu muito tristinha. Foi a nossa última eliminação antes da finalíssima. A Alane era a quarta candidata ali ao prêmio e saiu deixando apenas Matheus, Isabelle e Davi concorrendo nessa grande final que vai acontecer amanhã. Bom, a Alane saiu muito chorosa, preocupou os outros participantes, ela chegou a se debater, ela ficou muito estressada, porque a gente sabe, né? A última eliminação a gente sabe que, assim, era um pezinho ali dentro da final. E todas as pessoas que estão dentro da final já recebem um prêmio. Só que a Alane é uma pessoa dançarina, cantora, é uma artista nata. A gente sabe que ela vai ter um bom futuro na Globo e ela não precisa desse estresse todo, não precisa ficar chateada dessa forma. O Tadeu, que é um anjo em pessoa, abraçou ela e com muito carinho deixou ela mais calma para que ela pudesse seguir em frente. Ele disse que ela não é nada daquilo que ela estava falando sobre ela mesma, que ela era um orgulho para todo o norte do país, né? Que ela representou muito bem, para a mãe dela, para o pai dela, para a família inteira, enfim, para todas as mulheres. Ela é uma bonequinha. Então, Alane, boa sorte para você. Agora que você saiu do BBB, saiba que você tem uma ótima carreira aqui fora esperando por você, tá bom? Não precisa se preocupar, garota. Você é uma artista nata. Agora vamos falar de uma outra pessoa que é uma artista nata também, mas dessa vez escorregou. Literalmente, Virginia estava participando do Domingo Legal, a gente sabe que ela já virou uma artista de TV, depois de ter alcançado todo o sucesso dela na internet, com milhões e milhões de seguidores. Enfim, ela realmente acabou escorregando ali no passo ou repasso, aquela brincadeira de torta na cara, banana, não sei o que, bebê robô. Ela acabou caindo no chão. Enfim, a gente ficou preocupado e todos os fãs dela também, porque ela está grávida, né? De quatro meses, do Zé Felipe. Eles foram até o médico, fizeram o ultrassom para garantir que a saúde do bebê estava joia e a dela também. E está tudo certo. Ela já passou essa boa notícia aí para todos os fãs e todas as pessoas que gostam de acompanhar a vida dela. Está tudo certinho, viu, gente? Agora, uma outra pessoa que está tudo certinho, tudo certíssimo, é a Ludmilla. Ela estreou na Gringa, gente. Ela fez um show no Coachella. Para quem não sabe, Coachella é o maior festival que nós temos da música. Ele acontece na Califórnia. É recheado de artistas muito importantes. E ela fez o maior show da carreira dela. É, assim, um show histórico mesmo. Ela gastou um bom dinheirinho, viu? Dinheirão para fazer esse show aí. Alguns milhões de reais. Mas valeu a pena, eu tenho certeza disso. Inclusive, ela foi elogiada pessoalmente pela Lauren Hill. Para quem não sabe, gente, Lauren Hill foi, assim, uma pessoa gigantesca nos anos 90. E continua fazendo muito sucesso. Ela foi casada, inclusive, com o filho do Bob Marley. E o neto do Bob Marley já está fazendo um sucessasso. Ele, inclusive, elogiou a Ludmilla também. Esse encontro foi bacana demais de ver. Enfim, eu espero o meu encontro com você amanhã aqui no Segue o Fio, tá bom? Um beijo, se inscreva no canal e comente também e deixe seu like. Um beijo, se inscreva no canal e não 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 se inscreva no canal e não